Hoje, no Papo Reto, eu quero continuar a nossa série de vídeos falando como é a chegada de um preso na cadeia. Se ligue, o Papo Reto já está no ar. Antes de iniciarmos o nosso conteúdo, verifique se você está inscrito no canal, deixe seu like e deixe também aqui depois o seu comentário falando como você está analisando essa série de vídeos. Fechado? Caso você não tenha assistido, o primeiro vídeo está aqui na descrição. Vamos aqui analisar como é, após o RO, o regime de observação, e vamos agora entender um pouco mais como é complexo a chegada de um preso, principalmente na cela. Quando termina a etapa de RO, que é o regime de observação, uma cela especial que o preso fica por 10 dias, naquele instante, os presos comuns, que já estão há um mês, dois meses, um ano, no pavilhão, eles vão interrogar aquele preso que acabou de chegar e está no RO. Essa entrevista é para saber qual é a quebrada do preso, qual crime ele cometeu, se ele pertence a alguma facção criminosa, se ele tem, como diz na gíria, alguma mancada, se ele cometeu algum tipo de desvio ético, e eu coloco ético entre aspas aqui, dentro do crime. Acontece muito nesse procedimento que alguns presos, quando já estão habituados no pavilhão, ver alguns companheiros de quebrada chegarem no RO, e assim a vida daquele preso que acaba de chegar fica um pouco mais, digamos assim, fácil. Porque é difícil você chegar numa prisão onde você não conhece praticamente ninguém. A parada fica um pouco mais sinistra. Vamos analisar por dois pontos. Quando o preso sai do RO, ele vai para uma cela. Alguns pavilhões têm 6, 7, 8, 10 celas, aí depende muito de cadeia para cadeia. Mas vamos supor que tenham 10 celas dentro de um pavilhão, ok? O procedimento funciona mais ou menos assim. O carcereiro, ele pega o preso e, como se fosse uma espécie de sorteio, escolhe entre as 10 celas disponíveis no pavilhão, e ali ele acaba entrando. Mas, dependendo da situação, se chegar a esse preso, for um cara, digamos assim, considerado no crime, pode acontecer do setor, que é um núcleo dentro da cadeia, de presos que são líderes. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no decorrer dessa temporada. Quando esses presos do setor conhecem um preso, ele pode passar a tentar trazer o preso para uma cela de parceiros, etc. Mas, definido a cela, então passa o segundo momento, que agora começa a ficar um pouco mais complexo. Essa é uma parte extremamente difícil. Quando você entra na cela, principalmente, eu que já tive essa experiência, quando eu entrei, me lembro bem, quando eu entrei a primeira vez em uma cela de cadeia, é algo assustador. Tinha mais ou menos de 40 a 50 presos num espaço minúsculo. Algo que dá uma angústia na sua alma. Mas, o mais interessante disso tudo, é que você tem que manter uma postura de respeito, de conduta. Muitas pessoas imaginam a cadeia de uma forma muito errada. Mas, nessa série de vídeos, você vai tirar muita coisa que colocaram na sua cabeça equivocadamente. Ao chegar, você passa a se familiarizar no ambiente, ou seja, começa a observar tudo. O clima é muito tenso. Existe uma grande fumaça, porque a grande maioria dos presos fumam. Então, é desde cigarro, arapiraca, maconha. Neste instante, existem também alguns locais dentro da cela, por menor que seja, em que os presos estão jogando baralho. Geralmente, em CDP, que é Centro de Detenção Provisório, onde grande parte dos presos, principalmente no estado de São Paulo, permanece por muito tempo sumariando, ou seja, aguardando o julgamento, esse tipo de cela tem alguns lugares que eles jogam cartas, baralhos, e o banheiro é minúsculo, ou seja, às vezes um vaso sanitário para 40 pessoas usarem. É realmente terrível. Eu não quero que esses vídeos fiquem longos para que você também não fique cansado do outro lado. Então, para você entender, e eu quero resumir esse vídeo nesse primeiro momento dessa forma, quando o preso entra pela primeira vez nessa cela, digamos, agora, dos presos comuns, ele vai começar a aprender, principalmente, quais são as disciplinas e quais são as leis de convívio para que ele possa manter de forma mais tranquila a sua estadia dentro da prisão. Porque até mesmo dentro da prisão tem que ter disciplina, tem que ter regras e tem que seguir a lei do crime. Lá funciona. Pode ter certeza. Saiu da risca, o bicho pega. Se você gostou desse vídeo, deixe um like. Se você quiser saber um pouco mais detalhadamente como é que funciona todo esse cenário de prisão, eu te convido a conhecer o meu livro chamado Lodebar, Submundo do Crime, A Vida na Prisão. Eu tenho uma promoção que eu coloquei no meu primeiro vídeo. Se você quiser saber como funciona, vai lá e eu vou estar te explicando passo a passo como você pode adquirir um livro. Tá joia? Eu sou o Arquimedes Nicastro. Esse foi mais um Papo Reto. Não se esqueça, nós estamos na meta de chegar em 50 mil inscritos e conto com a sua ajuda e com a sua divulgação. Não se esqueça também de me seguir lá na minha rede social, no Instagram. Eu tô como arroba Arquimedes Nicastro. E lá no meu Stories eu coloco bastante novidades pra você também. Tá joia? Até o nosso próximo encontro nessa temporada que promete trazer muitas novidades. Tenho certeza que você vai aprender bastante comigo. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!